Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se ele abaixar a cabeça, porque ele tomou um soco, ele vai abaixar a cabeça, mas ele vai parar. Ele tomou soco, ele vai limpar aqui, olha. Viu se eu for bater ao mesmo tempo? Estou aqui. Estou meio soco. Olha lá. Não tem como, porque ele vai sair daqui, olha. Se eu for batendo aqui, olha. E aí, já vou sentir durante, olha. Só um. Entendeu? Um, dois. Aí, direto. Ele vai abaixar. Entendeu? A intenção é isso. Image por ele. Ok? Um, dois. Vamos. Bate aqui. Direto. Recuindo, tá bom? Entendeu? Vai entrar. Pum. Aí, ele já vai estar caindo. Aí, você vai voltar para sua base. Porque você veio para cá, o que acontece quando você vem para cá? Ó. Cadê um, dois. Um, dois. Sai. Três. Vou vir para frente. Tá certinho para se bater aqui? Um, dois. Tá? Então, ó. Cadê um, dois. Pum. Pum. Só embora. Só passado, tá? Um, dois, dois. Joga um, dois. Forte. 3, ou. 1,2. Mas, 2,1,2. Go! 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 Bate aqui. Aí depois dessas três soco-forte que você mantém o conforto Você não precisa colar assim a bomba dele Não, você consegue levantar uma bomba ou um soco que eu quero aí com sua mão É o que você quer Você acertou Vou jogar aqui 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 Você está em baixo Fica na sua barca Me dá um jab Eu vou sair pra cá Vou ir pra cá Eu gosto de mexer Faz barco aqui, deixa eu fazer faz barco Eu vou mexer Agora o que não vai se fazer E aí? A gente vai lá. É que eu tenho que fazer. Como eu tenho que fazer? Vou me fazer um passo aí. 1, 2... Isso é o que eu tenho. Isso é o que eu tenho. Aqui. Aqui. Eu tenho que fazer isso. Isso é o que eu tenho. De novo, caíra em casa daqui. A cabeça fica mais dentro, né, cara? A cabeça fica mais fora, né?